Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos entrar num desafio que foi, provavelmente, o pior pesadelo da minha vida, que foi andar de fato treino durante uma semana. Se vocês gostam deste tipo de desafios aqui no canal, deixem daí já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo que vai surgindo aqui no canal. Se vocês não estão familiarizados com este tipo de desafios aqui no canal, basicamente o que eu faço é pegar num artigo que eu estou curiosa para experimentar ou que quer inserir no meu roupeiro e utilizo durante uma semana de forma a completar looks com outras peças que eu também tenho no meu roupeiro. E essa é a parte gira do desafio, é tentar perceber até que ponto é que eu consigo realmente fazer looks e sentir-me confortável dentro destas tendências. Curiosamente, esta sugestão veio através de vocês, de uma seguidora que estava no live comigo e eu comentei que uma das piores coisas que me poderiam fazer era colocar-me num fato treino que eu não gosto da sensação de andar de fato treino e ela disse-me, Rochinha, eu desafio-te a andar às uma semana de fato treino. E portanto foi isso que eu fiz. E se vocês não me seguem no Insta, não sei do que é que vocês estão à espera porque assim vocês também podem participar neste tipo de vídeos, não só nestes desafios mas também em todas as outras coisas que vão surgindo aqui no canal porque normalmente eu peço sempre opiniões e quero sempre saber o vosso feedback por isso vão lá e sigam, eu vou deixar o link aqui direto na descrição caso vocês queiram ir seguir-me no Insta. Posso-vos dizer que este live foi a um sábado ou uma sexta-feira, não tenho a certeza e eu no domingo comecei logo a planear como é que poderia começar então a semana com este desafio e uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir pesquisar fatos de treino que eu adoro, nem queiram saber o quanto eu adoro fatos de treino e eu não queria só escolher um fatos de treino que fosse fácil, não queria escolher leggings que são super fáceis de usar e de conjugar com outras coisas queria escolher um fatos de treino com este material que é só a coisa mais estranha para mim de sempre que é um material assim meio impermeável, não sei se vocês conseguem perceber mas estas foram as calças que eu utilizei durante esta semana e o casaco é o que eu estou a usar também neste momento. Depois de twist chegou segunda-feira, eu já tinha definido qual era o fatos de treino que queria e fui então à loja comprar o dito cujo para começarmos o nosso desafio Pessoal, é oficial, temos fatos de treino Estou assustada, um pouco Eu até liguei ao Tomás e tudo e ele disse Estou a ir para onde? E eu estou a ir para o fórum às 10 da manhã para comprar um fatos de treino porque vou fazer uma semana de challenge a usar fatos de treino É muito fácil para mim, mas eu não sou uma pessoa que gosto muito de ir às lojas e experimentar roupa porque nunca me sinto 100% ok com aquilo que estou a vestir Mas pronto, era só para ver se o número estava ok e assim que eu cheguei aqui eu gostei imenso de me ver com o look Já estou no estúdio, chegou a hora de mudarmos de lookito Entretanto já fiz o meu look do dia, ou seja, da manhã neste caso nos stories e avisar que esta semana não ia haver looks do dia Por isso, bora lá trocar de roupa para depois iniciarmos o nosso dia de hoje Luís, meu look, por favor Ai, eu não estou nada preparada para isto Quem é esta pessoa? Eu não sei quem é esta pessoa The booty is right Estou a gostar do fit deste fat de treino em geral Juro-vos que gosto mais dele agora do que quando experimentei nas lojas Eu não gosto nada de experimentar roupa nas lojas porque sinto que há sempre alguma coisa naqueles provadores estranha Então estou a sentir-me muito mais confiante Aqui, vendo assim no viewfinder neste caso Que eu ainda nem me olhei ao espelho como deve de ser Mas uma coisa que eu tive que fazer foi retirar a t-shirt que eu tinha por baixo Portanto, eu estou só mesmo com o casaco Ele é que eu tinha, portanto Eu acho que vou ficar bem No dia de hoje E para começar bem básico vou obviamente usar só assim Porque parecia quase como se fosse um macacão Não parecia duas peças Portanto, estava assim uma vibe mais desportiva Mas sem deixar de ter aquele bril de outfit que eu gosto Assim mais arranjadinho e mais polido Apesar de estar com ténis pretos O que também ajudou Porque looks monocromáticos acabam sempre por parecer um bocadinho mais elegantes E não tão despejados e desarrumados Nesse dia também fui almoçar com a Rita E depois estivemos a editar juntas durante a tarde E foi hilariante Porque nós olhámos para mim e dissemos Não, Roginha, tens de fazer aquela pose típica de Instagram Que as minhas fazem normalmente quando estão de fato de treino E portanto foi isso que nós fomos fazer Nós fomos para o terraço dela tirar fotografias E foi hilariante Eu não me conseguia parar de rir E aquela posição é provavelmente a posição mais desconfortável Que eu já alguma vez tinha uma fotografia A sério, é horrível Experimentei em casa, vocês vão ver O que é esta pessoa minha? Estou a sentir tudo isso Estou a sentir tudo isso Vamos ter aqui um behind the scenes Para tirar a insta-photo à Rochi A foto mais típica de quem usa para treino Eu vou fazer essa foto Bora Na terça-feira foi um dia bem tranquilo Eu fiquei aqui pelo estúdio a editar E a tratar de algumas coisas Portanto foi super super tranquilo Boa terça-feira pessoal Hoje estou sem dúvida num mudo mais descontraído Portanto eu penso que vou adorar usar fato de treino hoje Estou assim meio preguiçosa Parece que está a demorar hoje a acordar Mas entretanto já estiquei o meu cabelo Dei um jeitinho com o alisador E também coloquei um bocadinho de máscara E fiz as minhas sobrancelhas Porque de resto eu vou deixar a pele respirar hoje Estive a limpá-la muito bem com a minha foreu E a aplicar os meus cremes As minhas coisas maravilhosas que eu adoro E tenho tentado fazer isto todas as semanas Ou seja, um dia ter pelo menos um descanso total da pele Vamos agora então falar sobre roupa As nossas peças essenciais desta semana Vão ser mesmo estas calças e o casaco que eu vos mostrei ontem Porque o meu objetivo é também mostrar-vos que vocês conseguem conjugar duas peças diferentes Neste caso um fato de treino Com diferentes coisas que vocês já tenham em casa E que não precisam de comprar 5 fatos de treino para 5 dias diferentes Portanto ainda dá um double challenge E o look de hoje vai consistir então na gola alta Nestas calças Vou também utilizar os meus ténis brancos Porque como estamos num mundo assim meio desportivo Acho que também faz sentido usar os ténis Mas preparem-se porque vem um look com botas também Acho que vai ficar super bem Eu pelo menos estou com imensas ideias para este desafio Não foi tanto como os biker shorts Que foi mais complicado E talvez coloque este casaco Este biker Ou... E talvez também coloque aqui este casaco no look Ainda estou assim um bocadinho reticente se vou colocar este Ou se vou optar por algo um bocadinho mais desportivo também Irmos aqui pelo casaco do YouTube Ou até mesmo por um pop de cor Não sei Vou experimentar e ver como fica E já vos vou mostrar então o nosso look de terça-feira E como eu estava assim meio preguisosa nesse dia Até soube bastante bem Porque estava completamente no mood de fato de treino Então acabei por utilizar as calças E uma camisola de gola alta Para dar assim um ar mais casual chic à coisa Mas eu gostei imenso de ver a combinação E acho que o preto e o branco funcionaram super bem Já estou no office pessoal Aqui está o meu look do dia Com as minhas calças Utilizei esta blusa de gola alta Assim branca e preta que eu adoro Escolhi mesmo este quispe vermelho Que eu também gosto imenso dele E acho que fica muito bem Porque o material das calças é muito parecido ao do casaco Portanto acho que quebra um bocadinho o preto e branco E depois temos aqui então os meus tenucos brancos Que eu gosto imenso deles E portanto este foi o look de hoje Quarta-feira a sinusita agarrou-me à cama Portanto eu nem sequer utilizei nada em específico do fato de treino Eu acabei por utilizar as calças Mas era um look praticamente de casa Portanto eu acabei mesmo por não gravar nada Eu não estava mesmo bem Por isso damos já um jump para quinta-feira Hoje é quinta-feira Portanto passámos aqui Damos um salto na quarta-feira Porque eu ontem não estava bem A minha sinusita tacou-me E portanto eu tive o dia inteiro de cama Porque eu quando tenho sinusita tenho altas dores de cabeça Então eu hoje ainda não estou 100% Mas obviamente vou-me levantar Vou fazer coisas Porque também já não consigo ficar em casa Para ser sincera E eu estou a 45 minutos a tentar vestir alguma coisa E nada resulta Eu estava completamente desesperada Porque estive 45 minutos a tentar vestir qualquer coisa E nada batia certo Não me estava a sentir Não me estava a gostar de como estava a ficar Eu estou há 45 minutos para vestir isto Portanto umas botas pretas Estas calças que já não as posso ver à frente E esta camisola de malha Que honestamente não gosto Não sinto nada neste look Já vesti 3 ou 4 mudas E eu olho e não me sinto eu E não estou a gostar Portanto não sei se vou sumir novamente o fato de treino completo Porque isso ao menos Safa-se Acho eu Mas eu assim não estou a gostar mesmo Não me estou a sentir absolutamente nada E outra coisa que eu sinto também É que se fosse roupa mais de verão Se nós estivéssemos numa altura do ano Em que desse para usar este tipo de tops Eu acho que até ficava fixe E que resolvia bem o dilema O problema é que Não está assim tanto calor E portanto Eu tenho que vestir roupa quente E não posso estar mesmo desconfortável Principalmente porque a minha sinusite Se eu não estiver bem agadeirada Vai voltar a atacar Portanto Eu tentei utilizar esta saia Que era a saia que eu estava a falar Com o casaco Que tenho aqui atrás Mas não gostei de ver Porque isto ao menos eu não me sinto ridícula Ao menos os materiais combinam uns com os outros E mudamos um bocadinho o look Porque tenho o cabelo assim ondulado O que está diferente do primeiro dia Também estou a utilizar alguns putinhos Apesar de ter utilizado exatamente o mesmo coordenado Tentei mudar um bocadinho os acessórios E acho que as botas também levaram bastante o look Porque lá está Acho que deram um ar assim mais de Kim Kardashian Barra Kylie Jenner Uma coisa mais cool Mais trendy Sem ser desportivo da cabeça até aos pés Por isso eu acho que até resultou bem E curiosamente fico surpreendida com a reação da Glória Porque ela percebeu perfeitamente Que eu não era pessoa de andar de fato treino Portanto ela estranhou primeiro Mas depois realmente fiquei surpreendida com a opinião dela Tenho aqui a Dona Gló Nós fomos almoçar E diz-me Gló o que é que achaste de andar de fato treino É assim Eu sei saber Que a Dona Rocha estava a fazer este desafio Disse assim Uau Estás toda estilosa Verdade ou não? Verdade E eu pensei Como assim? Como está a dizer? Eu não estou nada E eu não amor Está ótima Eu acho que esta combinação está top Porque utilizas os saltos pretos E depois as calças de fato treino Que são de cintura subida E têm assim um crop top Eu acho que está ótimo Portanto eu adorei Eu gosto muito Acho que ela é super roupa Imaginavas-te a ver-me de fato treino? Não Não É só estranho Tipo Olha lá Estás piando Mas eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Não imaginava Não Eu estava aqui Eu ia pensar Que o regime Era parecer de lancholas Não E eu adorei É que a Gló disse assim Então mas o desafio Não vale usar leggings E eu disse Não É o que? Leggings era super fácil Ele é um crop top Um casaco E está feito Mas não Mas eu gosto Eu gosto Eu acho que está Só veste fazer as coisas Amor Ok Finalmente Chegámos a sexta-feira E eu consegui fazer um look Com a mistura do meu estilo pessoal Com o fato treino E fiquei extremamente feliz Porque ainda não o tinha conseguido fazer Da maneira como eu queria vos mostrar Porque eu tento sempre inserir um bocadinho mais o lado feminino Porque para mim o fato treino acaba por ser uma coisa um pouco mais masculina E sem forma E sem muito rigor Portanto eu gosto sempre de inserir com peças um bocadinho mais femininas E mais divertidas Portanto eu sinto que consegui fazer isso na sexta-feira E fiquei muito orgulhosa Hoje é finalmente o último dia É sexta-feira E hoje finalmente Consegui coordenar com uma saia E umas botas Uma coisa assim um bocadinho mais dentro do meu estilo Este casaco Porque eu já tinha feito looks com as calças À parte Sem ser com o casaco E então decidi que sexta-feira teria que ser o look final apenas com o casaco E estou a gostar imenso Gosto muito de ver com a saia e com os restantes elementos Mas o truque aqui foi mesmo utilizar algo que seja básico E depois construir o look a partir daí Conclusões finais Vocês perguntam Rochinha Mudaste-te a ideia relativamente ao fat-treino? Eras menina para andar de fat-treino durante o dia-a-dia? Não Não sou Não sou essa pessoa Claramente a roupa desportiva não é para mim Eu não me revejo neste tipo de peças Apesar de ter gostado muito o meu look quinta-feira Não vou mentir E totalmente vejo-me a utilizar mais vezes o fat-treino completo Mas lá está É porque eu sinto que parece quase um macacão E que dá uma vibe desportiva Mas que eu depois consigo conciliar com artigos mais femininos Mas foi sem dúvida Um dos desafios mais difíceis que eu já fiz até hoje E provavelmente aquele que eu não vou mesmo inserir no meu roupeiro Eu vou utilizar mais como macacão do que propriamente duas peças separadas Por isso devo dizer que acho que este desafio foi assim Um mini-file Porque eu senti que não saí muito da caixinha E que não consegui realmente trazer assim tantos looks Ou tantas coisas giras como eu gostaria Ou como eu tinha pensado em trazer Mas ficou mais aprovado que eu Eu não sou Não sou a pessoa de fat-treinos Lamento Se vocês gostavam de me ver a experimentar algo em particular Deixem aqui nos comentários abaixo Eu teria todo o gosto em fazer mais um desafio semanal para vocês E digam-me o que é que vocês acham Se gostaram deste fat-treino Qual é que foi o vosso look favorito da semana E se eu até me safei mais ou menos Ou se foi um epic fail Se vocês realmente gostaram muito deste vídeo Deixem o vosso grande gosto Para apoiarem aqui o canal E o tipo de conteúdo que eu ando a trazer para vocês E é claro Subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo Para não perderem nenhum vídeo Que vai passando aqui pelo canal Um grande grande beijinho E vemo-nos no próximo Tchau Tchau